Essa é a história do homem que não acreditava no amor. E sim, o amor não existe. Ele dizia que era uma invenção dos poetas e também da igreja para poder manipular a mente das pessoas. Ele dizia que humanamente era impossível alguém amar de verdade. Ele deixava claro, o amor é como se fosse uma droga que deixa dependente às pessoas, provoca essa euforia e faz com que elas fiquem à necessidade, à mercê dessa sensação. Só que nessa relação vai ter sempre uma pessoa que fornece a droga e uma pessoa que é a dependente. Esse que é dependente, inclusive, vai fazer absolutamente qualquer coisa para obter essa sensação. O fornecedor que tem o controle vai dosando a entrega. Ora muito, ora pouco, ora nada. Enquanto isso, vai deixando o dependente em função dessa relação tóxica exatamente da forma como ele quer, repleto de medo. Mas aí ele vai se tornar o quê? Controlador e exigente. Ele continuava argumentando e dizendo que casais que passavam 30, 40 anos, na verdade, quando se abriam com ele, diziam, bom, sobrevivemos ao casamento. Ele é meu, ela é minha. Ou seja, apenas uma relação de posse conveniente. E assim ele seguia com muitos argumentos e entregava a todos eles de forma lógica, convencendo, inclusive, muitas pessoas de que o amor não existe. Um belo dia em um passeio, ele viu uma linda mulher chorando num banco, se aproximou e perguntou o que tinha acontecido. Ela virou para ele e disse, o amor não existe. Ele ficou espantado? Uma mulher dizendo isso? É óbvio, ele queria saber mais sobre o que tinha acontecido. Quando era jovem, me apaixonei loucamente pelo meu marido. Juramos que iríamos crescer e compartilhar uma vida juntos. Com o tempo, vieram os filhos e começaram as agressões verbais, a falta de carinho, de respeito, compreensão. Bom, por amor aos filhos, ficamos naquela guerra sem fim, mas os filhos cresceram, foram embora. E agora nos olhamos e tudo o que resta é uma grande raiva um do outro. E agora, por mais que eu vá viver minha vida, e ele também, eu tenho certeza que se eu encontrar uma pessoa, vai acontecer tudo a mesma coisa. Então é por isso que o amor não existe. Seus olhos brilharam, até que enfim alguém entendia. Ele virou para ela e disse, eu entendo completamente o que você está dizendo. É exatamente isso. E de repente, os dois se tornaram grandes amigos, compartilhavam das mesmas ideias, e a conversa se estendeu, se estendeu, e aquilo foi se tornando um mágico. A sensação era tão boa, que no dia seguinte, encontraram-se novamente, e depois no outro dia, quiseram remarcar um encontro, e quando perceberam, estavam vivendo um cotidiano, uma vida juntos, onde compartilhavam muitas alegrias. Até que um dia, aconteceu um milagre. O homem estava repleto de felicidade, transbordando, e olhou para o céu e uma estrela. Essa estrela brilhava tanto para ele, começou a se aproximar, se aproximar, e aquilo estava deixando ele tão eufórico, que a alma dele saiu para essa estrela, e estrela e alma se tornaram um. Ele conseguiu pegar essa estrela, e maravilhado foi correndo, entregar para sua parceira, olha, está aqui a minha completa e total felicidade, materializada nessa estrela. E quando ela pegou, ela olhou aqui, brilho intenso, ela ficou na dúvida, não sabia o que fazer, e ela deixou a estrela cair no chão, e quebrou em vários pedaços. Ela saiu correndo, foi embora, e hoje, um homem muito inteligente, vaga sozinho, e uma mulher muito bonita e leve, também vaga sozinha. Os dois tendo a certeza de que o amor não existe. Quem é o errado nessa história? O homem que acreditou que poderia entregar sua felicidade na mão da amada, mas ela não era responsável por isso. E sim, o amor não existe. Ele não existe fora de você. O amor só existe dentro de você. E você é o único responsável pela sua estrela. Essa história está no livro Domínio do Amor, de Dom Miguel Ruiz. Se eu fosse você, li esse livro agora.